Que papai bom, hein? É... Linda Agora deu? Acabou o filme? Deu, pai? Acabou o filme Deu, papai? Pode ver mais? Tá, agora tu não tem que tomar banho pra ir na escolinha E cadê eu voltar de novo? Papai, deixa tu ver todos os filmes de novo Eu quero ver esse também Da mamãe E depois esse E depois todos Vou deixar